Fala galera, aqui é o Dantiano trazendo para vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje, eu queria trazer um pouco para vocês aí das minhas experiências com o atual telefone E passar para vocês aí um pouco do que eu tenho experienciado do Warzone Mobile E assim, antes de mais nada, eu queria pedir para todo mundo aí deixar o like se gostar do tipo de vídeo Se inscrever no canal e se tornar membro, beleza? Ajuda aí e bora simbora Então, pessoal, antes de mais nada, mais uma vez Eu queria dizer assim que atualmente para jogar está complicado Está muito complicado Por que? VPN, velho Porra, essa VPN está foda Quem comprou o Upgear Booster aí, massa Bom para você Mas a gente que não tem o Upgear Booster Que está aí se virando com o VPN Lat Está tendo problema com conexão E isso aí é só o mínimo Fora outros fatores que o uso da VPN causa no dispositivo Eu estou utilizando um Samsung S20 FE Fun Edition E assim, o desempenho dele tem me surpreendido bastante Tem o Snapdragon 865 Tem 6 GB de memória E até então Para diversos outros jogos Esse celular tem demonstrado um desempenho excelente Para diversos outros jogos Mas para o Warzone Mobile Está complicado O gráfico é satisfatório Realmente o gráfico é satisfatório A ocorrência de bugs Eu já comecei a desencanar com isso Porque, tipo Alguns bugs Continuam E pelo jeito É um bagulho crônico Que, tipo Vai terminar o jogo Num futuro próximo O jogo termina E esse bug não é corrigido E Fora esses pontos Tem o ponto Que eu não consigo gravar Eu não consigo gravar Uma gameplay inteira Só recortes Ultimamente Vocês têm visto aí Eu postando vídeo Um pouco mais curto Com Gameplay De Warzone Mobile E Justamente porque É o que O jogo Junto com O VPN Permitem De eu gravar Eu não sei se é porque Eu só tenho 6 GB de RAM E eu falo só Em comparação A dispositivos mais potentes E o Samsung S20 Para dispositivo De entrada Está excelente Saca? Mas Esse jogo Em específico Exige que você Tenha uma Máquina mais Avançada Digamos assim Mas É complicado É complicado E assim Tenho jogado em off Estou jogando aí Com o Exterminador Games Acho que é nessa partida Ou se é na próxima Eu acho que é na próxima Eu estou jogando Com o Exterminador Games E Acho que é nessa partida Agora Que vocês estão vendo aí O FPS Está tendo Está tendo A queda de frame Não Ele não mantém Constante Nos 60 FPS Talvez Por conta Do Da VPN Eu acho que A partir do momento Que a gente não tiver Mais VPN usando Acho que Alguns problemas Com relação A jogo Fica tranquilo Estou tendo problemas Para logar em Verdansk O jogo está crashando Quando chega em Verdansk E aí Fica complicado Para jogar Até no modo Mini Royale Até agora Também está assim Ainda estou tendo Problema com o direcional Estou tendo Problema com o direcional De vez em quando O direcional Não Não faz o movimento Isso também Eu vejo isso Como um problema Porque se está Assim comigo Pode estar Assim com qualquer Outra pessoa Mas Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Tem sim Tem sim Tem sim Fora o fato Que eu não consigo Trazer live Eu queria estar Trazendo live Para vocês De Warzone Mobile Mas o jogo Junto com A VPN Também não deixa Eu trazer live Desse jogo Porque ele acaba Fechando Os aplicativos E aí Fica complicado Eu não tenho PC Para poder fazer O espelhamento Do jogo Para poder trazer Live para vocês Mas isso aí A gente vai batalhando O celular já chegou O celular já chegou Então Se quiser ajudar Se torna membro Do canal Se você gostou Desse vídeo Também Deixa aquele Seu like Compartilha Deixa aí A sua opinião Sobre a sua Experiência Atualmente Com Warzone Mobile E tá passando Uma moto De filha da puta Aqui Mas é isso aí Ó Tem que ser Só que essa Porra no cu É isso aí Galerinha Eu tô indo nessa Valeu Falou Eu só boto Piroca Na minha bunda Quando o tio Sam Chupar o meu grelhinho Quando ele deixar A minha xoxota Molhadinha Quando ele provar Que a piroca É grandinha E Eu vou perguntar Para as puta De Copacabana Como é que Se chupa uma banana E o meu boquete Vai ficar assim Aaaaaaah Aaaaaah